O Fórum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora tem sido um espaço importante de divulgação de diversos segmentos artísticos na cidade mineira. Magistrados do Tribunal Regional Federal da Sexta Região fizeram uma visita ao local. Quem acompanhou foi Vera Carpes. Inaugurado em 1972, o Fórum da Cultura tem oportunizado a comunidade contato com mostras em artes plásticas, espetáculos teatrais, difusão de cultura popular e música. A casa é um exemplo vivo da arquitetura da primeira metade do século XX. Resguardando a memória da universidade, o prédio é um marco arquitetônico que possibilita às novas gerações um mergulho na identidade de juiz de fora. A professora Marise é diretora do Fórum da Cultura e ela vai nos contar a história dessa casa tão maravilhosa. Essa casa é belíssima mesmo. Ela é criada em 1919 e ela passa um tempo por duas famílias. Ela é primeira criada como uma casa e depois a segunda família faz uma permuta com o terreno e vem para cá a faculdade de direito. Então aqui funciona a faculdade de direito por mais de 20 anos. Em 60, o então presidente Juscelino Kubitschek cria a Universidade Federal de Juiz de Fora e as faculdades existentes elas vão passar, elas são federalizadas e elas vão para o campus. O juiz federal Renato Grisotti volta no tempo ao visitar a antiga sala de aula onde estudou na faculdade de direito. O lugar que eu estudei, onde minhas aulas de prática forense, na época da disciplina chamava prática forense, um, dois, três e quatro. Eram quatro semestres. As aulas eram dadas nessa sala de aula, nessa minha sala de aula aqui. A antiga sala de aula desperta lembranças no acadêmico Valisnei Oliveira. Os professores dos anos 60 diziam, pelo menos nas universidades, diziam que esses alunos teriam que vir de paletó, havia muito formalismo, mais homens do que mulheres, mínimo de mulheres. Então era uma outra época em que se formavam, que se estudava bastante nas faculdades de direito, num momento importante do Brasil. E eu acho que ao a gente se reportar a esse momento, a gente sonha. Isso é história, é história da faculdade, que deve ter formado aqui bachareis, pessoas importantes da comunidade de juiz de fora do direito, juízes, magistrados federais, estaduais. E com isso, todos nessa transmissão do saber.